A criação do Ministério da Segurança, eu acho que foi uma medida absolutamente oportuna. A crise de segurança pública que vive o nosso país, o Rio de Janeiro é apenas um exemplo, mas o Brasil todo, a população está acuada, a população está em pânico, não se pode mais andar nas ruas com tranquilidade, o direito de ir e vir está prejudicado e, enfim, está difícil de se viver numa grande cidade brasileira. Aliás, na grande cidade não, nas pequenas cidades também. Então, uma medida como essa, que venha a ser realmente implantada com a inteligência necessária e com os recursos necessários, é importante.